Tá com esse índice. Vinícius Lanz, Arthur Mendes, Nicolas dos Santos na prova, portanto tentando melhorar. Marcos Antônio Macedo, Henrique de Souza, Martins, Lucas Salata, Caio Márcio de Almeida também, veterano de Olimpíadas e Guilherme Rosolém. A relação balizamento dos oito para o Cei Borboleta masculino, uma das provas mais equilibradas e em aberto dessa edição do Aberto do Brasil. Vinícius Lanz, a... Foi para o Mundial nessa prova o Arthur Franklin Mendes. Acabou chegando na vigésima quarta colocação. Nicolas dos Santos, o terceiro de manhã, conseguiu índice, mas o limite é de dois, por isso ele vai ter que melhorar o tempo dele mais cedo. Ele fez 52 e 31, ficou a seiscentésimos desse do Marcos Antônio Macedo. Henrique de Souza Martins, na raiva número cinco. Os dois com índice, o Marcos com 52 e 17, o Henrique 52 e 25. Agora o Salata, o Caio Márcio de Almeida, veterano atleta do Minas e também o Guilherme Rosolém na raia número oito. Vai começar uma das provas mais equilibradas e esperadas do dia, a prova masculina dos 100 borboleta. Só para quem está em casa ter uma noção, 18 finalistas, sete nadaram hoje pela manhã na casa dos 52 segundos. O índice, 52 e 36, mas que na verdade, agora o índice fica um pouco mais baixo, fica sendo o tempo do Henrique Martins, que está com essa segunda vaga por enquanto, de 52 e 25. Quem quiser ir para a Olimpíada tem que fazer abaixo desse tempo do Henrique, que está com o segundo tempo. Antepenúltima prova do dia, a prova masculina sem borboleta aqui na piscina da Unisul em Santa Catarina. Prova boa, boa demais. A raia número três de saída lá no alto, o terceiro de cima para baixo do Nicolás Santos. Vai tentar melhorar o tempo, digamos o índice atualizado, como acabou de antecipar a Mariana, 52 e 25. E ele que passou na frente pela manhã, 24 e 02, mas olha, o Marcos Macedo está indo com tudo nos primeiros 50 metros. Também muito forte na raia número quatro, um dos dois, juntamente com o Henrique, que conseguiram o índice mais cedo. 24, 6, 2, 24 e 15, muito forte o Marcos Antônio, o melhor da primeira parcial. Prova masculina sem borboleta, o segundo aqui de baixo para cima, cai o Marcos de Almeida, tenta de novo se classificar. Vai as Olimpíadas, tempo limite 52 e 25, é 15 de prova, prova totalmente aberta. São cinco atletas muito fortes nesse fimzinho de prova, índice 52 e 25, prova masculina sem borboleta. Quem vai chegar na frente, raia número cinco, 52 e 14. Henrique de Souza Martins, 52 e 34 na raia número quatro, o Marcos Antônio mais cedo. A gente teve uma invenção do tempo das eliminatórias mais cedo, tivemos agora o Henrique melhor, e o Marcos Antônio na segunda colocação, o Henrique de Souza Martins, passa agora a ter o melhor tempo dos brasileiros classificados para essa prova. E o Henrique teve a pior saída, como a gente pode reparar agora, a parte submersa dele não foi muito boa, a gente vê que ele saiu ali bem atrás, ele também passou a primeira metade da prova atrás do Marcos Macedo e do Nicolas dos Santos, que viraram praticamente juntos, mas a segunda metade da prova do Henrique foi de recuperação muito grande, finalizou muito bem, o Marcos acabou cansando um pouquinho ali no final da prova, a gente vê ali o finalzinho de prova do Henrique, não encaixou ainda muito bem a última abraçada, deslizou um pouquinho, mas fez um excelente tempo, quase quebrando essa barreira dos 52 segundos na prova, 52 e 14 agora então, a primeira vaga para o Henrique Martins, e a segunda vaga pelo tempo que ele fez pela manhã do Marcos Macedo com 52 e 17. O índice, teoricamente, vamos atualizar de novo, passa a ser agora 52 e 17, o segundo tempo, a segunda vaga, realmente essa prova está em aberto ainda, tem muita gente junta nadando aí na casa dos 52 segundos, mas o excelente tempo do Henrique Martins que a gente vê no detalhe. Confirmando toda a expectativa em torno dessa prova, prova muito boa, disputada, até o vizinho, até a batida na parede, portanto, a vitória, o título do aberto do Brasil é do Henrique, ele e o Marcos já tinham conseguido a vaga mais cedo, agora com a inversão, o Henrique é o mais rápido, o Marcos tem a segunda vaga, o tempo limite no Brasil para essa prova para as Olimpíadas, 52 e 17 de meu sortis. Já estou ao lado do Henrique, está comemorando essa inversão no resultado com o Marcos Macedo, né, dá um pouquinho mais de tranquilidade, até porque está muito equilibrada essa prova, o Nicolas Santos também estava fazendo a prova dele abaixo do índice, e aí, sai sossegado, sorridente, tem provocação depois com o Marcos, como é que é? Não, a gente é muito amigo a todo mundo aqui, assim, eu saio sorridente, mas nem um pouco tranquilo, a gente até brincou ali depois da prova, que é a dança das cadeiras, assim, tem todo mundo, assim, tem chance de fazer esse índice pegar essa vaga, então, não tem nada garantido, então, sei que tem que treinar bastante, e garantindo o Marialenque. De que forma esse equilíbrio contribui para o desenvolvimento de cada um de vocês nessas provas? Olha, demais, né, porque a gente não pode se acomodar em nenhum momento, eu sei que o Macedo vai estar treinando muito, o Nicolas vai estar treinando muito, o curioso Henrique de Souza Martins, o momento do cumprimento logo depois da chegada, ele venceu essa prova, o Henrique, com 52 e 14, 2 décimos de segundo na frente do Marcos Antônio, terceira colocação para o Lucas Salata, depois Caio Marcio, Vinícius Lanza, Nicolas dos Santos piorando seu tempo em relação ao tempo que fez.